A Marisa Joias é uma empresa familiar que busca sempre a satisfação de seus clientes. Para isso, só trabalha com produtos diferenciados, de total qualidade e grande variedade para atender a todos os gostos. São os mais lindos anéis, colares, brincos, relógios, pingentes, óculos de sol e muito mais. A loja também trabalha com encomendas de alianças e anéis de formatura. Pensando em sua comodidade, avia sua receita e ainda faz conserto de joias e relógios. Na Marisa Joias você realmente encontra joias de estilo e condições acessíveis.